Essa que é a música da... Tal da Lisca Ela se move feito cobra Enfrendida a flauta Dos meus encantos dessa vez Ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar No mesmo instante em que a flauta começa a tocar Tô no controle dessa gata, sei que hoje tem Tá duvidando, vem dançar você também A minha flauta é encantada, não tem erro não Quando eu tocar esse solinho a novinha vai no chão Ela se move feito cobra Enfrendida a flauta Dos meus encantos dessa vez Ela não vai escapar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar Ela vai subir, ela vai descer, ela vai quicar No mesmo instante em que a flauta começa a tocar Menino, eu vi Tô no controle dessa gata, sei que hoje tem Tá duvidando, vem dançar você também A minha flauta é encantada, não tem erro não Quando eu tocar esse solinho a novinha vai no chão Vai maestro Coisa gostada Essa música foi feita por causa desse solinho Gostei demais dessa flauta aqui Coisa boa essa música Tchau 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 Tchau